Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de Norte a Sul do Brasil e você torcedor do Vasco que me acompanha espalhado por todo mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Meus amigos, por gentileza, se inscrevam no canal, ativem o sininho e dê o seu like ou o seu dislike para fazer a avaliação do nosso conteúdo. Meus amigos, neste vídeo a gente vai falar sobre a situação do técnico Abel Braga. O Abel Braga é o seguinte, por mais que o Campello tenha bancado a permanência dele, o Campello está só nesta situação. Se o Abel Braga amanhã não ter um resultado positivo frente ao Fluminense, roda. Porque a promessa é de mudança no departamento de futebol do Vasco da Gama a partir de terça-feira, dia 16. Hoje, dentro do Vasco da Gama, a prioridade para o José Luiz Moreira que vai assumir a vice-presidência do departamento de futebol é manter o Vasco da Gama na Série A. Se o Vasco for eliminado amanhã, vai ser um mico, porque isso não estava dentro do cronograma financeiro do clube. O Vasco ser eliminado no primeiro turno e ser eliminado no segundo turno, sem chegar nas semifinais destas competições. Então, nomes para substituir o Abel Braga nos bastidores estão sendo vistos. O Abel Braga, meus amigos, na partida contra o Goiás, ele chegou a entregar o cargo dele. No entanto, ele foi convencido a ficar pelo Campello. Então, é o seguinte, nomes estão sendo avaliados e hoje surgiu a possibilidade, é um nome aí que foi ventilado aí nos bastidores do Vasco, foi o Wagner Mancini. Wagner Mancini que está sem clube hoje. Há um entendimento aí, por parte de algumas pessoas dentro do Vasco da Gama, que tem que trazer um treinador que já tenha vivência de Vasco. O Wagner Mancini, ele foi treinador do Vasco. Já conhece, já viveu essa situação de salários atrasados e atualmente está sem clube. O Wagner Mancini que foi técnico interino do São Paulo, ano passado, e também foi técnico do Galo Mineiro. Então, hoje surgiu mais um nome. A minha opinião, eu acho que o Vasco tem que ir atrás de um técnico cascudo. O Vasco, hoje, precisa de um treinador que não apenas venha escalar 11 em campos, mas que seja sabedor em administrar problemas administrativos. E mais uma coisa, essa situação de salários atrasados no Vasco está ficando insustentável. Eu tomei conhecimento hoje que, ao contrário do que foi dito na última semana, não foram todos os atletas do Vasco da Gama que receberam os seus salários respectivos ao mês de dezembro. Rafael Galhardo e também Bruno César não receberam entre outros atletas. Agora, chamou muita atenção o fato desses dois atletas que estão afastados do clube nem estar constando mais na folha do Vasco da Gama. Isso é um absurdo. Então, é um ambiente muito inóspito, muito complicado. E o Abel Braga não vai aguentar. Ainda que o Vasco empata ou vença o Fluminense amanhã, que é o provável, porque o Vasco não perde para o Fluminense, dificilmente, dificilmente, o Abel Braga vai escrear dia 3 de maio contra o Palmeiras no Allens Park. porque, à medida que o Campello toma esse tipo de entendimento, politicamente, ele vai ficando sozinho. Porque foi uma opinião única e exclusiva do Alexandre Campello. A permanência hoje do Abel Braga não é admitida por quase ninguém dentro do Vasco da Gama. Não é pelo fato do Abel Braga ser ruim, não. É porque não tem clima mais. não há ambiente. E, repito aqui, hoje saiu o nome do Wagner Mancini nos bastidores, mas tem que ser um técnico cascudo para administrar esses problemas que o Vasco da Gama está passando, como fez ano passado Vanderlei Luxemburgo. O problema do Vasco hoje é administrativo. Se não tiver um treinador que trague também uma comissão técnica boa, excelente, como fez o Luxemburgo, eu acho que é trocar seis por meia dúzia. Então, estou passando aqui para vocês essa situação atualizada e de noite a gente vai falar mais de Vasco da Gama e Fluminense. Valeu, meus amigos. Vasco neles e estamos juntos. Valeu. Tchau.